E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje tá monstro galera, vou trazer deck sem carta lendária pra vocês aí, um deck que serve pra todas as arenas, beleza? Vou tá mostrando pra vocês na prática aqui como funciona esse deck aqui, e vamos que vamos galera, mas eu queria pedir muito like de vocês, queria que vocês pudessem feedback legal, entendeu? Porque o Clash Royale no canal tá zoadão, tá horrível, não sei o que tá acontecendo, o YouTube não tá levando vídeo pra vocês galera, então dá essa moral, divulga pro amigo de vocês, pô galera, tubarão mostrou um vídeo lá, beleza? Então galera, vamos fazer o seguinte, vamos puxar a batalha aqui, eu vou tá mostrando pra vocês como funciona esse deck aqui, que vai subir de arena, entendeu? Arena 7, 8, 9, entendeu? Vai de boa esse deck aqui, beleza? Porque o Golem tá muito poderoso cara, então você conseguir jogar direitinho ali, usar bem ali ó, no lugar do Zap ali de repente você pode usar um Relâmpago, entendeu? Que ajuda bastante dependendo do deck do inimigo, mas vamos fazer o seguinte, vamos puxar aqui uma batalha aqui. Ó galera, tá chegando aí, tá buscando o camarada aí, e vamos ver aí como que a gente vai se sair aí, o camarada é nível 10, beleza? Mandar uma belezinha aqui, vamos travar aqui, pra gente poder se concentrar legal aqui, nós temos a nossa casinha de esqueleto, ó, deu uma travada aqui galera, deu uma travada aqui, vamos jogar logo um... Tem que jogar a flecha aqui, vou ter que apelar aqui galera, não teve jeito, deu uma travada aqui o jogo aqui, infelizmente começamos mal, beleza? Tá maneiro, ele vai levar essa nossa torre aqui, mas a gente vai começar bem do outro lado lá, valeu? Então vamos lá, nós demos um Zapzinho ali, não sei nem se o nosso Zap destrói a Horda de Sergo dele, beleza? A minha internet tá acontecendo muito isso, não sei se é a minha internet cara, ou se é o meu jogo, cara, tá impressionante isso. Tomara que não leve a nossa torre aí, se não levar a nossa torre, beleza? Deixou com pouca vida ali, ele vai ter que gastar alguma coisa ali, pra poder cauterar, né? Pra poder na verdade destruir essa torre, beleza? Vamos jogar o Golem aqui atrás, olha isso ó, vamos deixar uma maga elétrica de bater ali, não vamos fazer nada. Vamos esperar o nosso Golem chegar lá, ele vai ativar a nossa torre aqui do Rei aqui, beleza? E vamos lá, ele deve vir, ah, ele tem inferno lá galera, ele tem inferno, vamos jogar logo a... Vamos dar uma Zapada aqui galera, vamos dar uma Zapada aqui, beleza? Show, demos um Zapzinho ali, eu pensei que a minha... Ia focar ali, mas não focou galera, não focou, tá travando demais o jogo aqui cara. Vamos jogar o Bebê Dragão aqui ó, beleza? Show, show de bola, vai poder fazer uma proteção na nossa Mosqueteira ali, Ele jogou bonito ali, ele é... Vamos ver galera, vamos ver o que vai acontecer ali ó, beleza? Vai focar na torre, ele vai jogar uma... Deve jogar a nossa Horda ali, não, jogou... Beleza, vamos jogar aqui nossas Arqueirinhas aqui, beleza? Vamos levar a Gangue dele ali de boa. Vamos lá, o cara tem inferno, o cara tá vindo muito forte pra cima da gente galera, tá vindo muito forte. Vamos preparar a nossa Casinha de Esqueleto aqui, beleza? Vamos jogar aqui em cima do... Pô, ele ainda focou na... Na parada lá, mas vamos que vamos galera. Dobrou o Elixir aqui, agora a gente vai com tudo lá pra cima dele lá. Vamos ver se a gente consegue aqui, beleza? Show de bola. Ele deve ter Relâmpago, cara, não vi que ele jogou ali ó, vou jogar o nosso Bebê Dragão aqui, show. Vou jogar a nossa Mosqueteira do lado de cá, nosso Bebê Dragão vai levar tranquilo ali a Mosqueteira. Olha isso galera, olha isso, vamos jogar a nossa Arqueirinha ali ó. Vamos ver, pegou na Arqueirinha, vamos jogar ali, beleza? Show de bola. Vamos dar uma zapada aqui galera, vamos dar uma zapada aqui, beleza? Show. Mega servo com gol, vai levar. Vamos chegar com violência naquela torre lá, beleza? Show de bola, galera, vamos jogar outro... Vamos jogar com tudo aqui galera, vamos com tudo lá pra ser três coroas. Ele tá desesperado, jogou flecha lá, ó galera, vamos levar. Vamos jogar lá, moleque, tamo indo com tudo galera. Tamo indo com tudo, vamos com tudo que a gente vai levar aquela parada lá, beleza? Vamos jogar um zapzinho aqui ó, joga um zap pra ser só de sacanagem. Moleque, focamos na toa, jogou a Infernal, desesperado galera, olha isso. Vai explodir, beleza? Vamos ver se a gente consegue levar lá. Ih, não leva a nossa mosqueteira não, se não levar a nossa mosqueteira ele já era. Não levou a nossa mosqueteira galera, levou a nossa mosqueteira, beleza? Vamos jogar aqui ó, focou lá na torre dele lá. Isso, isso aí, vamos jogar nosso golem avançado aqui. Ele veio com tudo, conseguimos defender legal galera, conseguimos defender legal. Vamos jogar o mega servo aqui ó, vai bater, ele vai bater doído ali. Vamos jogar nossas arqueirinhas aqui, show. Ih, agora ele tá perdido cara, tá perdido. Nós vamos chegar lá, nós vamos chegar lá, isso. Show ó, bebê dragão ali ó, levou, explodiu tudo. Vamos jogar nossas flechas lá ó, nossas flechas lá. Vamos dar uma zapada aqui ó, demos a zapada aqui. Beleza, 25 segundos galera, 25 segundos. Tem que ser rápido lá galera, tem que ser rápido lá. Não vai dar pra levar galera, a gente vai empatar o jogo aqui. Mas, viu, se for que nós demos nele lá, beleza? Vamos jogar a mosqueteira ali ó. Beleza, se for calar na torre lá. Ih, galera, vou jogar a flecha lá. Vamos com tudo lá que... Vamos jogar aqui o mega servo aqui, ele jogou... Tá indo com tudo lá, não deu galera, não deu. Se tivesse um foguetão aqui no nosso deck aqui, a gente levava. Empatão essa partida aqui, mas vocês viram que... É um deck de virada né cara, é um deck de virada. E se meu jogo não tivesse bugado ali no começo ali, ia dar ruim pro lado dele, beleza? Mas vamos fazer o seguinte, vamos chamar outra batalha aqui, pra gente ver se a gente consegue alguma coisa. Vamos lá galera, vamos lá que... Agora pegamos outro nível 10 lá, mandou uma belezinha, vamos travar aqui. Vamos ver se agora o... Meu telefone aqui esquentou aqui. Ó, de novo, vamos jogar a flecha aí. De novo galera, de novo. Beleza, show de bola. Vamos jogar a mosqueteira aqui pra poder ajudar a levar ali. É, não precisava jogar a mosqueteira não, me precipitei, valeu galera? Ó, jogou a bola de fogo lá, pegou só a mosqueteira, show de bola. Gastou muito de elixir ali, gastou muito de elixir, a gente vai poder... Jogar o nosso golem de boa aqui galera, que a nossa casinha de esqueleto tá com bastante... Ele gastou... Mineiro 3, a horda 5, bola de fogo 4, o cara gastou muito de elixir, gastou muito mesmo. Eu podia ter metido um contra-ataque lá, mas eu quero fazer um pesadão aqui com o golem, entendeu? Ele tá sem a bola de fogo, vai dar pra mim jogar as minhas arqueirinhas por trás de boa. Ih, jogou o tronco, o cara tá... Tá... Tá doido, tá doido mesmo, olha isso ó. Vamos chegar com força lá, cara. Ele não vai conseguir segurar. Vamos jogar o nosso Baby Dragon lá. Beleza, vamos jogar o nosso Baby Dragon lá. Ih, moleque. Vai chegar, vai colar nele ó. Ó, não pegou o nosso Mega Servo, já era. Vamos dar uma zapada aqui ó, pra não levar muito prejuízo. Ele jogou fúria ali, malandro, já era. A torre dele foi pro... Foi pro Beleléu, vamos que vamos, malandro. Rapaz, explodiu tudo agora. Agora ele mandou bonito, hein? Mandou bonito ali, mas a nossa mosquiteira focou na torre dele, jogou um tronco ali. Beleza, show de bola, galera. Vamos preparar aqui o nosso... Nossa paradinha aqui de esqueleto aqui, galera. Lembrando que ele já jogou... Ele já jogou aquele... A bola de fogo, né, galera? Já jogou a bola de fogo. Vamos preparar aqui. Vamos partir pra duas coroas, galera. Vamos partir pra duas coroas. Pra três coroas, porque... Pra poder defender esse lado nosso aqui. É bem provável. Vamos ver se ele vai continuar no jogo e se ele vai desistir. Não, não desistiu não, cara. Não desistiu não. Veio com tudo. Vamos jogar a nossa arqueirinha aqui atrás, já pra pegar. Vamos jogar a nossa flecha aqui, ó. Beleza, show. Jogamos a flecha, limpamos tudo. Vamos... Ih, jogou a bola de fogo já de novo aqui. Ih, já era, galera. Já era. Já era. É três coroas na cabeça. Vamos lá. Ele vai vir com o mago dele. Ih, jogou o mago lá errado, ó. Vamos jogar a nossa mosqueteira ali, ó. Já era. Vai levar o mago dele. Maluco não sabe jogar não. Vamos jogar aqui. Já era, cara. Já era. Já foi de ralo. Jogou o tronco ali. Beleza, já foi com tudo. Vamos jogar a flecha lá. Vamos jogar um zapzão lá. Ih, moleque. Vamos jogar aqui o nosso bebê dragão aqui. Já era. Explodiu na torre lá. Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos que... Ele ainda conseguiu defender bem ali, hein, galera. Conseguiu defender bem. Eu fui fazer uma brincadeira aí. Eu me lasquei. Viu aí, galera? Não brinque. Não brinque. Não brinque. Vamos jogar lá. Ele jogou a bola de fogo. Vamos jogar o nosso... Beleza. Vamos jogar a mosqueteira aqui, galera. Vamos jogar o nosso gole avançado lá. É, não vai dar. Não vai dar. Vamos jogar um zapzão ali. Infelizmente, não deu pra ele. Nós brincamos ali, mas não deu pra ele, não. Já era. O nosso gole vai levar lá de boa. Vamos jogar a nossa flecha lá. Boa. Top, galera. Ganhamos aqui. Empatamos a primeira, ganhamos a segunda. Vocês viram que a primeira nós não ganhamos porque... Por pouco. A segunda nós ganhamos menos presença no adversário. Não pode, galera. Tem que sempre jogar sério, beleza? Tem que sempre jogar sério. Vamos abrir esses baús aqui. Eu vou trazer mais uma batalha pra vocês verem aí como é que funciona. Vamos abrir esses baús aqui, beleza? Vamos lá. Vai que vem uma lendária aqui junto com vocês aqui. Não veio nada, beleza? Show de bola. Vamos passar aqui rapidão. Boa. Vamos fazer a última batalha aqui, galera. Vamos ver aí como é que se sai o deck aí sem carta lendária, beleza? Pegamos um level 9 igual a gente. Vamos marcar um belezinha aqui. Pegamos o Kevin, né? Vamos lá. Vamos preparar nossa lápidezinha aqui que bem provavelmente já vem com o corredor, cara. Já vem com o corredor. Boa. Vamos jogar lápidezinha aqui. Vamos ver o que ele vai fazer, ó. Ele tem golem, galera. Ele tem golem. Então a gente vai fazer o seguinte. Já vamos preparar nossa arqueira aqui atrás. E vamos deixar ela avançar. Vamos ver o que ele vai fazer. O que ele vai fazer ali, hein, galera? Qual a estratégia dele? Vamos jogar nosso mega servo aqui atrás. Ele jogou a bruxa, né, galera? Ele jogou a bruxa. Vou jogar nossas flechas ali. E eu quero ver se eu jogo em cima da bruxa ali, ó. Beleza. Joguei em cima da bruxa. O nosso bebê dragão que vai levar a bruxa, né? E a nossa mosqueteira aqui vai poder ajudar aqui a defender aqui, ó. Conseguimos defender de boa. Beleza. Vamos lá. O dragão dele é nível 3 também. Vamos lá. Vamos deixar a mosqueteira pegar o dragão dele lá. Beleza. E agora nós estamos com o golem na mão. Mas ele deu um dano muito grande na gente, galera. Deu um dano muito grande na gente. O que a gente tem que fazer? A gente tem que soltar o nosso golem antes do dele. Beleza. Ele soltou as caveirinhas aqui. Eu vou jogar nossas arqueirinhas aqui. Beleza. Vamos jogar nossas arqueirinhas. Vamos levar tudo ali. É, galera. Tem que ficar esperto que aquelas caveirinhas ali ferram o nosso plantão. Mas aí a gente tem o zap. Vamos jogar nosso golem aqui. Ele jogou o golem dele avançado. E a gente vai ter que trazer ele com a lápide, galera. Vamos ter que trazer esse golem dele com a lápide. Vamos lá. Vamos jogar... A mosqueteira do lado de cá. Esperar o golem dele vir. Vamos jogar o quê? Vamos trazer o golem dele para cá. Beleza. Show de bola. Vamos dar um zap aqui. Boa. Ele jogou bonito ali a paradinha ali. Mas está maneiro. Vai matar nossas caveirinhas. O bichinho bate de longe para caraca. Vamos lá. Vamos pegar aqui. Beleza. Show de bola. Nós estamos sem xí, galera. Essa partida aqui vai complicar. Porque ele jogou mais avançado que a gente. Nós ganhamos mole. Beleza. Vamos jogar aqui o... Vai pegar a bruxa ali. Pegar uma bruxa. Beleza. Show de bola. Isso. Vamos levar ali. A gente tem que jogar o nosso golem avançado. Não está perdido. Não está perdido. Nós temos um pouquinho mais de elixir, galera. Vamos jogar aqui avançado. Ele tem a valquíria. Ele jogou a valquíria. Beleza. Vou jogar a nossa mosquiteira aqui atrás. Agora, galera. Nós estamos na vantagem aqui. Por que nós estamos com a vantagem aqui? Porque eu vou jogar meu bebê dragão aqui atrás. Vou jogar... Vamos esperar um pouquinho, galera. Vamos esperar um pouquinho. Vou jogar aqui. Beleza. Vamos dar uma zapada aqui. Show. Vamos jogar outra parada aqui. Vou jogar a flecha lá. Vamos jogar a flecha lá. Vai poder levar tudo. Boa. Beleza. Esse golem dele já foi de rala aqui. O golem dele. Nós demos um dano muito grande lá. Boa. Isso aí. Isso. Bonito. Deu bonito. Agora ele foi lá. Nosso golemzinho lá. Rapaz. Espera aí. Vamos esperar encher aqui. Vamos jogar nossa mosquiteira aqui atrás. Vamos jogar nosso bebê dragão. Beleza. Eu tenho que pegar a flecha ali, galera. Vamos jogar ali. Beleza. Show. Show de bola. E a gente vai levar a coisa dele. Vamos levar a coisa dele. Vamos levar o dragão. E agora a gente vai pegar o que a gente vai fazer, galera. Vamos jogar avançado o nosso golem. Vamos jogar nosso golem avançado. Isso aí. Show. Vamos jogar um zapzinho aqui. Beleza. Nosso golem vai chegar lá de boa. Muito forte. Vai chegar muito forte. E a gente tem que preparar a flecha, galera. A gente tem que preparar a flecha ali. Já era. Ganhamos mais uma aqui junto. Jogamos três partidinhas aí. Show de bola. Top. Parabéns pra nós, galera. Então, você que tá começando no jogo. É a arena mais baixa. Foca nesse deck. Foca nesse deck. Que esse deck é sensacional. Beleza? Um empate e três vitórias. Foi muito fácil. Valeu? Eu conto com a ajuda de vocês. Deixando o like. Compartilhando o vídeo. Tamo junto. Abração. Então, foi.